Nós estamos na sétima edição do retiro do doutoramento em Média e Arte Digital. Ao fim de sete edições houve uma evolução constante, houve uma apresentação contínua de trabalhos dos estudantes e a qualidade tem variado. Mas tem havido um aperfeiçoamento e um entusiasmo que se tem mantido. Isto representa um momento alto para os estudantes, porque finalmente vão tornar visível todo um trabalho que foi feito ao longo do ano, para os professores também, porque os professores acabam por estar aqui a orientar e dar apoio aos estudantes. Este ano nós inauguramos um novo formato que tem a ver com uma viragem significativa do curso para as artes, de um modo geral, porque até agora nós temos trabalhado no retiro com a questão artística, mas não tínhamos dado tanta importância e tanto relevo à própria exposição e à preparação dessa exposição, com questões ligadas à curadoria, museologia, o papel das artes digitais dentro da própria lógica da arte contemporânea. E a partir desse ano nós começamos a dar esse destaque maior, que faz parte também da alteração que o próprio curso tem sofrido e da reformulação que nós propusemos agora para o futuro em termos de demanda. Todo o processo de curadoria da exposição foi feito em colaboração pelos próprios estudantes. Houve um conceito para esta exposição e que essencialmente assenta em três elementos, três palavras-chave, que são tradição, tecnologia e arte. Os nove trabalhos que estão aqui expostos, mais um trabalho que está no Museu Municipal de Óbidos, os dez ao todo, enquadram-se dentro destas linhas gerais traçadas por estes três conceitos e temos aqui assim essencialmente trabalhos que vêm do Brasil, do Moçambique, também obviamente aqui assim de Portugal. O meu artefacto é o SEVEN. Este artefacto é sobre os sete pecados mortais e associa às sete cores do arco-íris e às sete notas musicais. No fim acaba com os sete pecados modernos sociais que de alguma forma tentam chamar a atenção às pessoas para os problemas globais e atuais como a destruição do ambiente, a manipulação genética, o tráfico de drogas, são sete, foram referenciados pelo Vaticano em 2006. Em termos técnicos, cada um dos painéis tem um sensor de movimento. Esse sensor despoleta a luz, que dá a cor e o som que dá a nota musical. Para finalizar o artefacto é necessário instalar uma aplicação de realidade aumentada que se chama Artivive. É só apontar a câmara do telemóvel para o painel e é dessa forma que se obtém o pecado moderno social. Ao fim de se fazer o circuito dos sete pecados, vê-se a frase que é What was your scene today? Um pouco apelar à nossa própria consciência, porque todos pecamos e de certeza que já pecámos hoje, portanto qual foi o teu pecado hoje? Então a obra chama Modalities of Agnus Dei, quer dizer, as modalidades da Agnus Dei. É fazer uma composição entre a obra Agnus Dei, a principal obra da Josefa, e a música Agnus Dei do Mozart. Como a música Agnus Dei do Mozart, que é também chamada Requiem, ela não é uma música finalizada, o nosso trabalho foi refazer uma parte da música, tratando ela digitalmente para que essa música se encaixasse na obra Agnus Dei. A reflexão que fazemos a partir da obra de Pitágoras, as esferas celestes de Pitágoras, é buscar uma harmonia de tal forma que Agnus Dei seja não apenas a remissão dos pecados e das coisas humanas, mas também a rearmonização do universo. A tecnologia não é utilizada aqui como entretenimento, é utilizada sim como uma ferramenta de comunicação e portanto são mensagens que cada um dos estudantes depois terá oportunidade certamente de comunicar de viva voz qual o seu propósito e qual o conceito das suas peças. Além dos professores e de pessoas conhecidas e de público em geral que acaba por entrar, é um ambiente ótimo para criar qualquer coisa e para desenvolver as ideias e o trabalho. Em termos académicos, temos provas que os alunos vão ter que fazer aqui durante o tempo do retiro e essas provas têm a ver com a aptidão da sua capacidade para a investigação, com as teses que estão a desenvolver, com a investigação que vão depois também transformar numa tese final de tese de doutoramento e portanto é todo um processo que está aqui em curso. O doutoramento está a desenvolver-se naturalmente, com ligação para todo o mundo. O próximo passo no doutoramento em média digital será conseguirmos realmente estar com representações locais em vários espaços do mundo junto de nossos parceiros para que ele tenha uma dimensão verdadeiramente global em número de alunos e em participação local das entidades e dos professores.